E conforme o prometido, eu vim aqui na Zona Industrial de Sátão, aqui em Viseu, para poder mostrar para vocês quais são as empresas que nós temos. Bora lá para o vídeo! Fala família! Sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabrancini e aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E hoje eu vou levar vocês comigo aqui na Zona Industrial de Sátão. Nós estamos a 20 minutinhos do centrinho lá de Viseu e aqui em Sátão está tudo muito completinho. Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são as empresas que nós temos aqui. Oportunidade de emprego, né gente? Então bora lá, né gente? Olha lá, Parque Industrial. Vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Casa Rebelo. Olha lá, tem de solte em tintas também. Ah, e aqui, olha gente, vou até parar em frente para vocês verem. Aqui ó, Zona Industrial de Sátão. Tem todas essas empresas aqui, gente, olha. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui, ó. Zona Industrial de Sátão. Tem todas essas empresas. Depois vocês dão uma pausada aí, ó. Olha gente, oportunidade, né? Bora lá, continua vendo. Vamos dar uma volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha, aqui tem uma empresa que é de granitos e mármore, gente. Olha, tem telefone. E assim, a maioria das empresas, gente, vem fazer ficha aqui, tá? Já faz a ficha aqui mesmo. Maxatão. Aqui eu acho que é um ferro velho. Aqui tem mais empresas, olha. Costalto. Costalto. Costalto e tem mais essa empresa do lado, que é uma gráfica. Olha que legal. É muita empresa, né, gente? É oportunidade. Quem disse que Sátão não tem oportunidade? Olha só. Olha só. Olha lá, aqui já tem outra empresa. Deixa eu só ver se eu acho o nome dela. Ah, tá ali na frente. Vamos lá ver. Ah, é a Saterme. Saterme. Tem essa empresa também. E tem de transporte, olha. Transátam. Aqui é de carpintaria, gente, olha. Deixa eu dar uma parada pra vocês darem uma olhada. Aqui é uma agroavícola. E aqui desse outro lado tem mais transportes aqui, olha. Deixa eu dar pra ver, deixa eu ver. Bom, família. Pelo que eu vi aqui, é que algumas pessoas que trabalham diretamente nessas empresas, nos informaram que eles pegam sim por algumas agências terceirizadas, né? E boa parte das empresas aqui também, você consegue trazer o seu currículo e fazer a sua ficha. A que chega aqui, você pede pra fazer. Eu não vi nenhuma placa externa, né? Assim, precisa-se de empregado e tudo mais. Mas assim, gente, oportunidade. É, vir e fazer a ficha, ver um dia certinho, né? Que você possa, dentro do horário comercial, tá podendo preencher a ficha e não perder a oportunidade, né? E aqui só o contorno da zona industrial tem mais algumas empresas aqui. Aqui também de transporte. E aqui é caixilharia. E a saterme aqui, ó, pela parte da frente. Olha o tamanho da empresa, gente. E aqui tem mais uma, olha. Saco de móveis. Deixa eu ler direito, né, gente? Peraí. Ó, só dando uma voltinha aqui, ó. Que não tava dando pra ver direito. Mas é bem grande a empresa, olha. E trabalha cozinhas, casa de banho. Carpintaria também, né, gente? E aí, o que vocês estão achando? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você tá gostando dessas informações. A daqui de sato. A gente tá do ladinho, gente, de Viseu, do ladinho. Ah, gente, e aqui também tem... Deixa eu ir ali pertinho pra vocês. Aqui a gente tá do lado do Pingo Doce. O Pingo Doce é bem ali. E aqui tem uma outra empresa que chama Agro Jardim. Vou passar ali na frente pra vocês verem. Bem, são muitas oportunidades de emprego. Como eu disse pra vocês, boa parte das empresas são também por empresas terceirizadas à contratação. Ou você pode vir diretamente na empresa pra poder fazer a sua ficha ou fazer, trazer o seu currículo, né? Não pode perder a oportunidade, né, gente? A gente tá do ladinho de Viseu aqui. Satom, como eu já fiz o vídeo, vocês viram, tem tudo aqui. E uma outra oportunidade também, porque não é só as empresas, né, gente? A gente tem oportunidade aqui também de alguns comércios. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem dois mercados maiores aqui, que é o Pingo Doce e o Intermachê. Então eu vejo que tem de todas as nacionalidades lá também. O pessoal contrata e tem oportunidade. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui tem o Pingo Doce. É um dos maiores mercados nossos aqui de Satom. Então a gente vê que às vezes tem aquelas plaquinhas de precisa-se de empregados, né? Então quando tem, eu geralmente costumo até fazer os stories pra poder mostrar. E aqui pra baixo, a gente tem um outro mercado grande, que é o nosso Intermachê. Então aqui também tem oportunidade. Logo que eu vim, tinha a placa de que estavam precisando. Então tá aqui, gente. Não é só a zona industrial, a gente tem oportunidade também. Aqui, ó. De repente a gente tem um emprego aqui no Intermachê. E é assim, né, família? Não é só a zona industrial, os mercados, mas nós temos comércios aqui também. Inclusive esses dias eu vi num restaurante aqui. Vou até ver se tem a plaquinha ainda pra poder mostrar pra vocês que estavam precisando de empregados. Então vamos lá. Aqui em Satom tem todo tipo de comércio. Então sempre aparece oportunidade sim. Vamos ver se eu vejo. Boa tarde, boa tarde já, né? Boa tarde. O senhor é o dono do restaurante? Sim. E o senhor tá precisando de empregado? E como que funciona os finais de semana? Os finais de semana funcionam porque tem uma já. Que amanhã, terça-feira, vem a trabalhar. Ah, que já vem trabalhar. Se ela não vem... Ah, eu posso trazer um currículo, né? Sim, sou brasileira, mas eu cheguei faz pouco tempo em Satom. Fizemos dois meses agora, dia 13. Vi a placa agora, parei o carro ali pra poder... E tem uma, terça-feira, fui ontem aqui, porque eu trabalho, né? Dizem que terça-feira vem. Sim. Se ela não vem... E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o senhor abre todos, o restaurante abre todos os dias? Todos os dias, sim. De segunda, de domingo a domingo? Não. Segunda-feira é a folga. Ah, segunda-feira é a folga. E qual que é o horário? O horário é de dez e meia, de manhã. Das dez e meia? Às sete, até às sete da noite? Não, torna às sete. Ah, torna às sete. É, dali três e às sete, por lá. Entendi. Ah, perfeito. Ah, eu me chamo Karina, qualquer coisa eu venho passar aqui. É isso, família. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.